Fala, galera! Tá começando mais um vídeo, então roda a vinheta! Tá começando o bazuco, quem manda é você! Foi mal, foi mal, foi mal, apagadinha, apagadinha! Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender. Galera, já vai deixando o like aí, beleza? Pra fortalecer o canal. E mano, pra vocês que não me seguem no Instagram, vai tá aparecendo aqui na tela, ó. Arroba Gerson Albuquerque. Me segue lá e comenta na minha última foto, vim pelo vídeo, que eu vou estar ali stalkeando aí. É o perfil da pessoa aí do Instagram que não for privado. Mano, vamos pros desafios de hoje, que aconteceu uma cena muito inusitada. Nunca tinha acontecido comigo isso numa pegadinha. A galera do Instagram aí já viu, por isso que é importante que você me siga no Instagram. E pra galera que já viu, vocês hoje vão ver o real motivo de eu ter perdido esse dente aqui, ó. É, pra quem não viu, eu perdi esse dente, que pra quem não sabe, já era restaurado. Usa fio dental nas ruas. É, pra quem não viu, eu perdi esse dente aqui. É, pra quem não viu, eu perdi esse dente aqui. Vou pro próximo aqui, ó. Te desafio a fazer pegadinha do assalto invertido. Não, 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 não. Beleza, toma, toma. Pode ficar com tudo. Pode ficar com tudo. Começou até logo agora, pô. Preserva a vida, né? Começou até logo agora, pô. Começou até logo agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um aqui ó Chega uma pessoa e fala É assalto, passa o cu ou a vida E aí parceiro E o troféu cagaço vai para Gerson na Albuquerque Pegadinha Olha ele, tá gravando Não, a gente tem o canal de humor Que susto me dessa E a última de hoje Gerson, dá em cima de homens Que hora é, irmão? Que hora é? Que hora é? Deixa o meu salário descarregado aqui Pode saber me dizer aqui como é que eu chego na... Caramba, no Shopping Recife É, tu tem que pegar o Boa Viagem, do outro lado da rua Boa Viagem, mas como é que eu pego? É, pega o... É o Rio Mar É o Rio Mar? É que parada? É, lá do outro lado Não é por ali não? É não, ali vai para Boa Vista Vai lá para o Derby Porra, demora, velho Demora um pouquinho Porra, camisa massa, gostei Fica pra essa onde? Ganhei aí, pô Vai ganhace? Ficou massa tu, velho Tomalho, é? Malho, pô Malho, tem o corpo massa Onde é que eu compro essa camisa aí, WhatsApp, sei lá? Tu tem WhatsApp não? Na rua da Nike, aí da... Na Boa Vista, aí na Ravajã Nike É mesmo? Vamos tirar o WhatsApp não, velho Dá o teu WhatsApp aí, pô Tem o WhatsApp não? Eu não, velho Não, não é por nada não Não, não, a guy já disse que tu é bonita assim Isso tem o tirai, meu irmão Não, não, não Tô falando assim, só deu vontade, tá ligado? Não tô dando assim, mas tu não Foi Vamos tirar, velho Não, relaxa, pô Relaxa, tá de boa Relaxa Tu tem quantos anos? Diz que eu pergunto Eu tenho 24, o quê? O número do viado, né? Do viado, o quê? Parou, parou, parou Como vocês sabem, o YouTube não permite cenas de agressão Então, por isso, vou ter que cortar este vídeo em dois, infelizmente Vou trazer a parte dois, quando este vídeo bater 50 mil likes Batendo essa meta, já trago o vídeo pra vocês Então, deixa o like aí, porque a situação foi muito séria Nunca aconteceu isso comigo em uma pegadinha Acabei levando o murro desse cara e perdi um dente Que foi o dente da frente que já era restaurado Vou deixar aqui um trecho das cenas do próximo vídeo que vou soltar Quando vocês baterem a meta de likes Pra vocês verem como fiquei Puta que pariu Mano Quer ver o vídeo todo? Vamos bater a meta de likes E trago o vídeo completo pra vocês De como fiquei aí sem dente Tchau 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 Tchau